Eu nasci no interior de São Paulo e passei minha vida toda lá. Aí até chegou o momento de ganhar a vida fazendo música e no interior não dava pra fazer isso, então me rotei pra São Paulo, claro, né? E quando eu cheguei lá, tava acontecendo uma coisa mágica, era a virada cultural. Isso pra artista é um paraíso, né? E aí a gente chegou lá, eu e meu companheiro, e ficamos ali no centro de São Paulo, ali no Paribanha da Baú, tava rolando um palco de música instrumental, que é uma música que eu gosto muito, então a gente viu o Emeto, o de Perê, viu o Flávio Curinho, um monte de gente lá. E aquilo me marcou muito. Mas aí a gente ficou no primeiro dia, no segundo dia eu notei uma coisa muito curiosa. São Paulo não tem banheiro, sou paciente. Porque todo mundo tomando cerveja, ouvindo som e depois de um tempo todo mundo passa a fazer esse som de dar. E aí o cheiro era uma coisa realmente impressionante. E eu fui pra casa, assim, determinada a fazer uma música pra homenagear aquele momento, né? E o mais engraçado de tudo é que eu fiz a música, e claro, os paulistas falaram muito bravos comigo, mas depois de um tempo um amigo meu chegou e me falou assim, nossa, eu fui tocar lá, não vai dar um dor na cabaú, e aconteceu, eu lembrei de você, lembrei daquela sua música, e o cheiro realmente era uma coisa. E eu vou cantar pra vocês agora essa coisa. E o cheiro do bicho. Me mudei pra São Paulo, a fim de melhorar minha situação. A cidade é feia, bonita, trabalha, não para e sustenta a nação. Na madrugada tem supermercado, manitura e cabelero. Acredito no passeio, acredito, sofá, dá e mesmo banheiro. Por que pra chegar, até a tal hoje é preciso ver o cheiro do bicho. Parece castigo, abrem-se as porteiras do bicho. Dirigem-se desesperados os dominados. Pelo trabalho, quando chega o ar, da rua e das calçadas. É preciso enfrentar o cheiro do bicho. Parece castigo, podia vencer, anda por aí. Eu pensei, penso toda vez, que me dô em minhas juntas. Mas pra caminhar no centro da cidade...